Olá pessoal, eu sou o WWW, bem-vindos ao canal C-Swing É, por incrível que pareça, estou usando outro celular para me filmar Já que o anterior eu esqueci de botar para carregar Que é o que eu tinha mais costume de gravar Apelidos pra vagando Provavelmente vocês já viram aqui no título do vídeo, né E como eu sempre digo, algumas palavras eu vou estar censurando por causa do YouTube Porque vocês sabem, né Ou ele desmonetiza ou ele tira o meu vídeo do ar e eu tomo a advertência E os apelidos são Pelo menos são os que eu consegui lembrar de que eu vou citar agora Não sei se vai ter mais Ah, dá mais Bacurinha Boca da caverna Boca de baixo Boceta Bocetinha Bocetudão Bocetudão Bocetcha Eu prefiro falar assim porque aí não é um apelido que pega muito, então não tem problema Capão de fusca Chavirosca Entrefolhas Lábios de seda Lábios carnudos Lábios de mel Laricinha Ah, esse tipo de apelido você não vai me criticar não Fala com a Bruna Louise Foi ela que colocou esse apelido pra partir de uma delas Não é comigo não Mexerica Perseguida Perereca Pererequinha Pererecona Pererecão Periquita Periquitinha Periquitona Pra quem adora falar inglês Bocetudão Bocetudão Chana Chaninha Chavasca Chavasquinha Chavascuda Chavascão Chana Chechena Ah, eu rouboi o coitado, eu adorava assistir Infelizmente pra quem não saiba É... Já houve uma série que foi passada do SBT Que é chamada de... Chana A Princesa Guerreira Eu zoava a chamada de Chana Sabe porquê? Chavascão 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 E... Como não posso esquecer Chiviu Como eu disse, né Esse apelido vai tanto pra parte intimar Da mulher Tanto da frente quanto atrás Tanto faz Porque pra mim eu entendi desse jeito Quando eu escutei uma música Que provavelmente era da Ivete Zangalo Por quê? Tá, brincadeira dessa parte Bom, gente O vídeo foi esse, viu Provavelmente você não vai conseguir escutar Algumas palavras que eu tive que censurar Porque você sabe que o YouTube Ou ele desmonetiza Ou ele tira o seu vídeo do ar E ela te dá uma advertência Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, tá Se vocês gostaram desse vídeo E acham que faltou alguma coisa De algum apelido que ficou faltando Vocês fazem o seguinte Se inscrevam no meu canal Dê like nesse vídeo Compartilhem com todos que vocês conhecem E deixem aqui embaixo Nos seus comentários, né Dizendo Ó, faltou esse apelido aqui Faltou esse, faltou esse E assim vai Tá bom? É isso Tá, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, tá bom? Então, eu vou ligar Que assistiu esse vídeo e gostou Um beijo Para os caras que assistiram esse vídeo e gostou Valeu Nos vemos no próximo vídeo Goodbye E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto